Inicia a gravação que só vai ser a doutora Minha voz é a doutora? É, se tradutou Vou colocar? A voz é a doutora, eu acho que o Leo tá excitado com a voz dele Fala rapaziada, estamos aqui no Bell Raba de novo Vamo que vamo Salve, rapaz Salve Salve, salve Salve Salve, pô E esse vídeo agora Vai Opa Deixa eu explicar Aqui, tem Leo aqui, eu chego nele Chega nele aqui, bate ele aqui Pronto, agora você pode me saltar, entendeu Aqui, bate em mim Aí faz ponto o time que conseguir congelar os dois Calma, calma Eu tenho que chegar Eu tenho que bater nele Ah, eu tenho que bater nele Ok Vai, baby Eu acho que o cara quer me bater Dá, velho É, fi Eu sou um shit-douro na cara de sua mãe Ah, Leo, Leo, Leo Ah, Leo, 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 Leo Ah, Leo, 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 Leo Ela se matou Ela se matou Eu fui me bater sem querer Mele Caralho Um combado Pegue Como é que tu foi pego de novo? Eu sou o cara, boy Meu, meu, meu Meu, meu, boy Pegue Boa, Leo Isso aí Já foi um Valeu, Leo Valeu, Marcelo 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 me voltou na boa Nem me enganou o papado Ué, é, é, é Foi um, hein Boa Eu fiz até a pouso Eita Toma, amor Toma, amor Ai, meu Deus Vai, que beijo Vai, que beijo Vai, que beijo Marcelo é isso, hein Vou com top Ei, eu tenho uma coisa a dizer, pô Eu tenho uma coisa a dizer, eu tenho uma coisa a dizer Porra, Marcelo Oxi, tu que tu que levou aí Foi um, Marcelo Ó, tá vendo, ó Matei os dois, e aí? É, porque eles se distraíram comigo Minha beleza celestial Minha beleza celestial Vem Só mais daqui, só mais daqui Pegue Pegue Que nada Vai salvar o cara É, foi chato Libera o pai Pegue É, vai Vai, tá salvado, cara Vai Vai Vixe Toma aí, ó Toma aí, ó Toma aí, também É, pessoal Leo, me ajuda Morre Meu Deus, Leo Nossa, eu vou me salvar Leo 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 Dieu 2, 3 segundos Leo 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 Le Leo 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 Me Nice Bye Leo 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 Boa! Ei, Xiu, Xiu, o pai tá aqui, papai. O pai tá onde? Amor! Aqui, Marcelo! Aqui, Marcelo! Boa! Pegue! Eu tenho uma coisa a dizer. Meu canal vai estar na descrição, galera. Vai, Marcelo! Vejo no último vídeo. Ganhamos, Leo! Ganhamos, né? E aí, GG, easy, boy. Achei fácil. Eu quero esse mapa aqui. Eu já voltei? Vai, GG. Vai, GG. Vamos começar a jogar a tryhard, mano. Coragem, boy. Começar a jogar a tryhard. Esse jogo tem um monte de mod, porra. É assim, boy. É, sim. Por isso que é divertido. Obrigado. Obrigado. Tá querido. Mentira, boy. Nossa. Marcelo. Vai, Leo. Vai vir pra mim, seu louco. Eu tentei. Leve. Ajuda o pai, ajuda o pai. E aí, né? Vou pegar uma instalação. Uma instalação. E aí, não tem mais, é, não tem mais. Vou pegar uma instalação. É bom. Boa Marcelo! Boa! Boa time, beijo! Ah, tomamos! Marcelo! Vai, Leandro! Como é que foi? Toma, Marcelo! Sabe que vai perder no PVP e mata o cara e fica, eu só digo isso! Esse boneco aqui não perco não. Esse boneco aqui perco não, também tá linhado em tudo que o cara tem! Gente... Conheceu uma menina tão legal e ela nem dá bolas. E ela nem tem bolas. Meu Deus! Ela é tão legal, cara. Fiz até uma linhada no desenho dela. Fiz até uma linhada! Fiz até uma linhada! Beleza! 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 Léo, demais! Fiz até uma linhada! Cheguei um! Léo! Léo! Deixa não! Deixa não! Léo! 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 Valeu! Valeu! Fala, Marcelo! Por que você andou pro lado? Por que você andou pro lado? Ele vai sozinho! Ele vai sozinho! Morreu! Vem, vem, vem! Vão fazendo 2v1, 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 2v1! Vem! Pegue! Pegue! Pegue o 2v1 ainda pra acabar isso, otário! Pegue! Pegue, otário! Pegue! 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 Vai ganhar o que você disse que a gente vai ganhar! Pegue! Pegue! Respira Respira Para um pouco, recupera o fôlego Não Não vai Pegue Se ligue Se ligue Está empatado, relax Pegue A estratégia Estratégia Caralho Caralho Estratégia 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 ainda Tua cabeça é só O cara é meio O cara é meio O cara é meio É porque minha arma nasceu lá em cima E aí Pera aí, deixa eu finalizar aqui nessa tela Já acabou É, vai acabar logo Rapaziada, o vídeo ficou por aqui Se gostou deixa o seu like, se inscreva aí no canal Pra me dar aquela força O canal do Marcelo vai estar aqui na descrição E é isso, falou